Furto de joias de Thiago Almada, do Botafogo, gera prejuízo de mais de 300 mil reais. Relógios, anéis e outros objetos pessoais do jogador do clube brasileiro sumiram durante treinamento da Argentina na França. Na quarta-feira, após a derrota da Argentina por 2 a 1 para a seleção de Marrocos, o treinador Javier Mascherano reclamou da organização dos jogos. Além de criticar a interrupção da partida de estreia da sua equipe nos Jogos Olímpicos de Paris, o técnico revelou que Thiago Almada teve pertences furtados enquanto treinava com o time. Nesta quinta, a imprensa francesa divulgou a informação de que o prejuízo do jogador do Botafogo chega a 50 mil euros. Que na cotação atual ultrapassa os 305 milhares de reais, o delito aconteceu na terça-feira, quando a Argentina realizou seu último treinamento na cidade de Saint-Étienne antes da estreia. O treinador falou sobre o episódio após a derrota para Marrocos, de acordo com o portal de notícias francês BMF TV, uma fonte afirma que não houve sinais de arrombamento ou invasão nas dependências onde as joias de Almada estavam. Além disso, o veículo também informa que a Argentina fará uma denúncia formal sobre o furto. A Argentina volta a campo no sábado, às 10 horas, de Brasília, para enfrentar o Iraque. A partida acontece na cidade de Lyon.